Estamos aqui em Conselho da Rabeira Brava e Sítio da Boa Morte São João também lá em baixo Um ótimo dia de verão As florezinhas da noite Esta flor para cá é espetacular Durante a noite elas fecham e durante o dia elas abrem Agora vejam lá em cima o polo da serra Olha como está um ótimo dia de verão Temperaturas cada vez vão subindo e mais Espetacular esta Aqui é a imagem mesmo devagarinho para ver se vocês realmente verem como é bonita a ilha da Madeira É uma ilha que não é plana Tem os vales, montanhas, floresta E nada como um bom dia destes para ver como é mesmo bonito este sítio Fiquem tão aqui estas imagens para as pessoas refletirem um pouco da nossa ilha Esperem que gostem Este ano não tem chovido muito na Madeira Tem até a reservação Reservatores de água não tem muita água Aqui onde eu estou tem a estação elevatória de água Os tanques de filtração de água Espetacular Caminho do lombo da levada Então tem aqui a estação de tratamento das águas E como não podia deixar aqui Sem que passar por aqui é obrigatório Tem aqui um barzinho chamado Punheiro Senec Bar Punheiro Maravilha Um grande abraço para toda a gente Espero que gostem do vídeo E até a próxima Um grande abraço para a gente